Olá pessoal olha que delícia de risoles pessoal hoje eu vou fazer para vocês essa receitinha de risoles que eu fui convidada pelo Naldo do canal Naldo Fernandes etc é um canal muito bacana vocês vão dar muita risada pessoal eu fiquei muito feliz com o convite e vou reproduzir a receitinha de risoles de carne uma massa maravilhosa recheio saboroso vamos para a receitinha aqui eu tenho a carne moída eu fritei essa carne moída com fio de azeite alho cebola pimenta dedo de moço pimentão sal a gosto refoguei ela um pouquinho de colorau bem pouquinho e deixei para ela ficar bem sequinha tá pessoal não pode ter água e aqui está a nossa água fervendo eu vou deixar todos os ingredientes as medidas certinha na descrição tá pessoal essa água começou a ferver fazer eu vou adicionar a farinha de trigo nessa água tem colorau um sachê de tempero margarina e um pouquinho de orégano pessoal fui adicionando a farinha de trigo aos poucos tá pode parecer que vai empelotar mas depois dá certo agora eu vou deixar ela cozinhar aqui até soltar do fundo da panela tá vendo que ainda tem um pouquinho de água lembrando que todas as minhas receitinhas eu peneiro a farinha de trigo antes tá eu dou uma boa peneirada agora vou esperar ela soltar do fundo da panela né que ela vai cozinhar essa massa pessoal não consegui mostrar para vocês eu colocando a farinha de trigo na água fervente porque eu tô gravando e fazendo a receitinha tá nossa massa tá pronta pessoal já soltou do fundo da panela ela tá no fogo médio tá pessoal é bom dar uma provadinha para ver se a massa não tá com gosto de farinha por isso que tem que cozinhar bem em fogo baixo fogo médio médio para baixo e agora eu vou colocar ela numa bancada e vou ajudar ela a esfriar com o auxílio da espátula e olha pessoal coloquei um pouco de farinha de trigo aqui na bancada coloquei a massa e tô espalhando ela com a espátula agora eu vou começar a trabalhar com ela com o auxílio de um rolo vou abrir essa massa e eu estiquei a massa pessoal com rolo agora eu vou moldar os risoles eu vou eu vou usar esse molde aqui pode ser com o auxílio de um copo também tá e aqui estão alguns dos nossos risoles olha pessoal usando esses moldes aqui eu indico que vocês façam os discos com esse e coloquem a massa para colocar o recheio no menorzinho tá agora se vocês preferirem moldar num copo com um copo né aí vocês fecham com o garfo eu fiz alguns aqui para mostrar para vocês agora nós vamos fritar esses risoles para quem gosta de passar no leite ou no ovo batido e na farinha de a massa de rosca fica à vontade tá pessoal esse é o momento de fazer isso eu já vou fritar diretamente tá e eu terminei de fritar os risoles pessoal agora eu vou dar uma limpadinha aqui e já vou servir para mostrar para vocês tá eu coloquei os risoles aqui arrumadinhos pessoal para mostrar para vocês eu gostaria muito de agradecer o convite do amigo naldo eu adorei participar adorei fazer ficaram deliciosos muito obrigado mesmo tá e pessoal vão lá conhecer o cantinho do nosso amigo naldo naldo fernandes e etc vocês vão adorar esse cantinho um cantinho de muito humor vocês vão se divertir muito tá pessoal adorei fazer eu gostaria de estar convidando a amiga anile do cantinho nosso doce lar e a amiga eva do do cantinho da eva soares para estar reproduzindo esses risoles vocês vão adorar essa receitinha espero muito que vocês tenham gostado pessoal e até o próximo vídeo e aí Amém.